Estão aqui na chuva, caindo sob o sertão seco, é meio de setembro, primavera, o zumbuzeiro espera pê-la chuva, já estamos sentindo o cheirinho, só o barulho da chuva, tocando nas folhas secas, uma nuvem ali, nosso sertão, tomara que vence bastante chuva, para nosso sertão enverdecer, está tudo seco Chuva no sertão O dia hoje estava muito quente, abafado e agora aqui estamos no meio do sertão e estamos tomando banho de chuva, estou protegendo a câmera aqui com o chapéu, volta e meia ele entra na frente, vou mostrar aqui as marcas dos pingos, é a primeira chuva da temporada, não parece que será forte não, mas já é a esperança chegando, está nos visitando, a chuvinha, o cheiro da chuva, no mato, nas folhas, olha no Rona, que ela derrama sobre nós, o sertão vão seco estamos no município de Panamirim, Bahia, sertão quem gosta do sertão, curte o vídeo e curte o nosso canal, breve mais novidades, chuvinha caindo, passarinho cantando, é só alegria já no Rona já no Rona já no Rona lá em cima o carcará, olha o carcará tomando banho já no Rona Pense em uma planta resistente, surucucu, mesmo com toda seca, ele se mantém verde. Ali a chuvinha está mais forte, ó, detrás da serra, e ela vai chegar aqui. Vamos nos adiantar para ver se a gente pega lá na frente. Valeu!